Vamos falar de Romaria? Aquela hora eu tentei falar com a Ana Luísa Abreu, a gente teve um probleminha no áudio dela, mas agora ela chega pra conversar comigo direto de Trindade. Ana, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Santo Café. Agora eu vou te ouvir, quer ver? Será que agora você vai me ouvir? Tá conseguindo me ouvir aí, Wilker? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Já começou nessa semana maravilhosa aqui em Goiás, em Trindade. Estou em um local muito especial, muito querido por todo mundo. Estou nos pés do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E é o seguinte, Wilker, e também pra todo mundo que está nos acompanhando. A cada dia é um dia a menos. Todo mundo está em contagem regressiva para a edição 2023 da festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E não tem motivo maior para nós não estarmos animados. E como eu falei, contando os dias. Hoje, dia 19 de junho, iniciando a semana. Vocês sabem, né? Acho que vocês já anotaram na agendinha, no calendário, que a Romaria começa nessa sexta-feira, dia 23 de junho. Então, como eu falei, faltam 4, 5 dias. Não sou muito boa de matemática não, Wilker. Mas eu acho que é 5 dias para essa grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E não tem como... O diretor está falando aqui, só 4 dias. E não tem como não falar da organização, da expectativa, que cada vez mais é muito alta. Eu encontro com devotos, com as pessoas também, né? Aqui da AFIP, essa grande família de amor. Estão muito ansiosas para viver essa Romaria e tudo o que ela tem para nos oferecer. Agora, vamos falar da organização. O Marquinhos vai mostrar para vocês agora o palco, essa festa que está incrível e que promete muito. Olha, olha as cenas aí. Atrás de mim, aí na frente, esse palco que é grandioso e vai realmente poder nos mostrar não só as celebrações das missas, como também shows. Enfim, a programação é diversa. E agora não tem como, né, Wilker? Vamos entrar um pouco nessa questão da programação. Ao todo, se calcula que vão ser cerca de 100 missas, 100 celebrações da Santa Missa. Vai ter confissões o tempo inteiro. Vai ter também o batismo, tanto aqui no Santuário Basílica, como também lá na Igreja do Santíssimo Redentor, mais conhecida também como a Igreja do Padre Pelágio. Então, gente, não tem como. É só se organizar, é só vir aqui, vir com o tempo, porque a Trindade é tão grande, né? Tem tantos pontos turísticos e tantas oportunidades da gente realmente adorar, estar nesse momento espiritual, né? E louvor ao Divino Pai Eterno. Um outro ponto que também não tem como falar, da novidade deste ano, que também está em todos, na imprensa como um todo, é que esse ano, né, como todo mundo já sabe, e se você não está sabendo, pode se informar agora, é que o Santuário vai funcionar 24 horas por dia. No ano passado isso já acontecia, mas, claro, a pandemia do coronavírus exigia muito mais cuidado, então as pessoas, às vezes, elas não queriam ficar aqui tanto tempo. Mas esse ano eu tenho certeza que é diferente, e as expectativas são, sim, muito altas. Se calcula, Wilker, um público de mais de 3 milhões de devotos espalhados pelo Brasil inteiro. É muita gente, é muita gente que vai vir aqui em Trindade, eu tenho certeza. E é isso, outra novidade também, que eu não poderia deixar de falar, e eu não sei se você está sabendo, Wilker, é a Missa dos Romeirinhos. Olha que fofo esse nome! Ela vai acontecer no domingo, nesse primeiro domingo agora, no dia 25, às 10h30 da manhã. Porque, claro, é um momento especial para a família como um todo. Então as crianças, muito bem chamadas de Romeirinhos, vão ter uma Missa especial para elas. Você achou fofo, Wilker? Adorei a iniciativa, viu, Ana? Obrigado pela sua participação. Então o pessoal está trabalhando para organizar tudo, a gente já vê que muita estrutura, boa parte da estrutura já está montada, o espaço do Romeiro também já está quase pronto. Todo mundo na expectativa, todo mundo trabalhando bastante para que a gente ofereça ali o maior conforto, o melhor atendimento aos devotos do Divino Pai Eterno que vão à Trindade durante esses dias de Romaria. Ana, obrigado pela sua participação, viu? E aí Obrigado.